Ela sonhou, preste atenção, tá? Ela sonhou que era prisioneira e tentava fugir. E eu fugia de Hitler e seus soldados. E eu fugi para uma aldeia de índios, onde os índios me esconderam. Isso pode ser uma viagem ao passado, tá? Aqueles sonhos que você sonha que é faraó, faraó, ó, 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 sonha no antigo Egito, sonha na antiga França, antigo Inglaterra, é porque no seu DNA está tudo gravado. E os nossos parentes ainda vivem dentro de nós. Então a viagem astral para o passado é a melhor viagem que você pode ter. Eu também sonhei na Segunda Guerra Mundial lutando. E eu era alemão, né? Eu e minha tia lutando na guerra, né? É. E era a guerra... Aquelas metralhadoras alemãs eram um inferno, né? Inclusive o maior especialista em metralhadoras alemãs morreu com 81 anos, né? Mas aquilo era demais. Então viajar para o passado é importante. Essa viagem que você estava fugindo de Hitler, acabou se escondendo em um lugar onde tinha índios, né? Pode ser uma viagem ao passado. Pode ser que esse dominador represente o mundo, alguma coisa, também. Mas geralmente é uma viagem astral. A viagem astral mais importante que você pode dar é para o inferno, né? Não, Chiquinho. Por que tem missionária que vai todo dia para o inferno? Sim, mas porque ela gosta de ir lá. Mas a viagem mais importante que você pode dar, a viagem astral, ou como você diga, em espírito, tal, mais do que você ir para o céu ou para o inferno, é você ir para o passado. Quando você volta ao passado, você mantém contato com aquele DNA que você teve. Porque você é um produto dos seus antepassados. Você é um pedaço do seu tio, avô, tatá, tetê, tatá, 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 tatá. E há uma evolução nítida. Olha uma dica que eu estou dando para você. As pessoas não pegam as dicas. Mas se parar, elas pegam. Então, quer evoluir, vai para o passado. Suas raízes, desentupa as suas raízes. Como desentupir as raízes? João Wilson de Assis. Veja aí, como desentupir as raízes, como desentupir o DNA. Então, a volta ao passado é uma desentupida de DNA. Porque eu já sonhei, muitas vezes, sendo padre. Olha, o pastor sonhando sendo padre. Dorme no Jesus, ave marinha. Já sonhei sendo bispo. Já sonhei sendo índio. Já sonhei sendo azteca. Já sonhei sendo inglês, 1400. E esse livro, Bahia dos Holandeses, é uma viagem astral. Não escutou, não? Ah, escute. É. O passado dá medo. Não dá, não. O passado, ele vive dentro de você, queira você ou não. Eu quero desentupir o meu DNA. Então, veja o vídeo aí, como desentupir o DNA. Então, as viagens ao passado. Você sonhou sendo rei, sendo príncipe, sendo escravo. Ela é útil. Por quê? Porque o passado não passa. O passado existe. Aquele cara que lutou na Segunda Guerra Mundial ao seu lado, talvez hoje seja o seu tio, sua tia. É reencarnação, pastor? Não. É que a carne é uma só. A carne é uma só. A Bíblia diz. Está na Bíblia, Chiquinho? Está na Bíblia. 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 Bíblia, eu quero saber. Se está na Bíblia, eu acredito. Se não está, não acredito. Está na Bíblia, quero saber. Está na Bíblia. O apóstolo Paulo disse. Eu estive no terceiro céu. E eu tenho coisas para dizer para vocês que vocês não suportam. Cristo também falou. Eu tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não suportam. E ele vai lá, vai cá e solta uma. Quando ele diz, um mistério, eu vos digo. Ou seja, um pedacinho eu revelo para vocês. Que a carne dos animais todinhos são uma. A carne dos peixes é uma. E a carne do homem é uma. Então, você tem as mesmas informações que eu. Não contaram com a minha astúcia? Entendeu? Então, nós somos uma carne só, subdividida. Então, temos informações privilegiadas. E estas viagens ao passado é possível, porque o nosso passado é um portal. Isso acontece toda vez que você faz um filho. Você faz um filho, aparece com o seu avô, tataravô. Você não sabe de onde ele vem. Aí ele vem da minha barriga. Sim. Mas qual o DNA que ele vem? Entendeu, gente? Entendeu, menino? É, menino? Porque a nossa mente é finita. Eu acho que não aguentaria tanta informação. Aguenta. Ela está tudo dentro de nós. A mente nossa está fraca. Mas o DNA é muito forte. Para você ter ideia, quantas informações tem no espermatozoide? Olha o tamanho do espermatozoide. Quem que já viu o espermatozoide? Quem que já olhou? Não dá para olhar. Então, são bilhões de informações. E o apóstolo Paulo falou, Chiquinho. Que a nossa carne é uma. Quer dizer que a minha carne é a mesma carne do senhor, é? É, Chiquinho. Mas eu sou mais bonito. Eu sei, Chiquinho. Você é mais bonito, mas eu estou na moda. Você é mais bonito, mas eu estou na moda, tá? E outra coisa. Isso é provado na ciência. Provado na ciência, sim. De onde saem seus filhos? Você tem dez filhos, de onde eles saem? Do DNA. Outra coisa. Pessoas que têm duas cabeças. Nos Estados Unidos, tem duas meninas que têm duas cabeças. No mesmo corpo. Nos Estados Unidos, já houve vários casos assim. O cara que tinha duas cabeças, uma para trás, outra para frente, na mesma cabeça. Eles tinham raiva um do outro e brigavam com o outro. E hoje, a Tudeia agora, tem uma menina de 30 anos, que ela tem duas cabeças. Um coração, duas pernas, dois braços. Então, tudo debaixo do pescoço para baixo é um, mas do pescoço para cima é dois. Então, duas cabeças vivendo no mesmo corpo. Uma quer ser médica. Eu não sei se ela conseguiu. E a outra, um gosta de homem alto, outro gosta de homem baixo. Então, elas vão ter que dividir o mesmo homem ou casar com dois homens diferentes e vão ter que se relacionar em quatro. Por quê? Porque elas são duas pessoas diferentes no mesmo corpo. Então, a carne deu origem a duas pessoas diferentes na mesma carne. Você tem um bocado de gente dentro de você. Por isso que tem hora que você é meia doida. Tem hora que você está meia assim. Tem hora que você está meia assado. Tem hora que você está lidando. Então, você tem várias personalidades dentro de você. Então, a carne é um só. A carne é uma só. Nós podemos viajar na carne. Através de vários métodos. Chiquinha é linguarudo. É, mas eu falo a verdade. Nada mais do que a verdade. É, conhecereis as verdades e as verdades vos libertarão. Ô, Chiquinho, você está imitando o Genaro, né? É, conhecereis as verdades e as verdades vos libertarão. Conhecereis as verdades e as verdades vos libertarão. Chiquinho. Então, nós temos várias personalidades dentro de nós. Tem a gente chato, tem a gente de todo jeito. Então, quando você viaja ao passado e começa a sonhar sendo escravo, alguma coisa, é porque esse cara está dentro de você ainda. Isso explica muita coisa, pastor. Marcelo Oliveira. Sim, Marcelo, isso dá uma gama de coisas. O que eu estou falando é de muita profundidez. Profundidez não, pastor Joiço. É profundidez... É quem tinha que dizer era eu. É profundidade, Chiquinho. Você é quem fala profundidez, porque trocou as coisas. É muita profundidez das coisas coisadas. É muita profundidez das coisas coisadas. Então, sou... Você não é você. Você é nós. Virgem Maria. Então, houve vários... Houve um rei na sua vida, houve uma rainha. Está tudo dentro de você. Entendeu? Tem gente safada, gente boa, gente ruim, gente de todo tipo de... É muita gente! Calma, pessoal! Calma! Vamos falar um de uma vez. Eu quero falhar, eu quero falhar. Não, psss! Cala a boca! Deixa o Joiço de Assis falar. Mas também, seu Joiço de Assis. Psss! Cala a boca! Anche! Anche! Vesmaria! É... Então, existem... Vai deixar eu falar? Vou... Ah, está tudo calhado? Fala! Desentupa! Ah, está certo. É, então... É... O que eu ia falar? Esqueci, Chiquinho. O que eu ia falar? Você ia falhar que nós é um bocado de gente dentro de um... A gente é uma tuia de gente. A gente é uma tuia. Sabe o que é uma tuia? Diga assim, eu, eu, sou, sou, uma, uma, tuia. Uma tuia. Tuia de quê? De gente. Eita! Você é uma tuia de gente. Uma tuia. Você não sabe o que é uma tuia, não. Estude história, menino. Estude história. Não sabe o que é uma tuia, não, é? Então, quando nós viajamos para o passado... Eu viajei para o passado ontem. Eu acho que eu viajei para o passado hoje. É que eu esqueci. Você tem várias formas de viajar para o passado, tá? Uma é ser relacionado. Ai, quem é essa voz? Essa voz é do teólogozão. Ah, uma é ser relacionado com outra pessoa. Ah, você conhece a outra pessoa e dá uma soma de almas. Ai, que voz romântica. A outra é através de objetos. Ah, chamada relíquias. Pega que pegou, pegou. Que não pegou, não pega mais. E a outra? Através dos sonhos. Ai, que coisa chique. Parece que eu sou um coronel, um tribunal. Através dos sonhos, você pode viajar no DNA. Oxe, viz maria. Através dos sonhos, você pode... Desentupir. Então, está cagando. Não, isso aqui é charme. Você pode... Desentupir... O seu... DNA. Desentupa, mulher. Desentupa esse DNA. Desentupa esse cano. É. Então, o que você entendeu, Chiquinho? Eu entendi que eu posso voltar e conhecer meus antepassadozinhos tudinho. Que o DNA é espiritual também. E que está todo mundo dentro de nós. Nós só é uma tuia. Nós é uma tuia. Nós é uma tuia. Joilson de Assis. Diz que nós é uma tuia. Estude o que é uma tuia. Você não sabia que você é uma tuia. O que é uma tuia? É uma tuia de gente. É. Você é uma tuia de gente. Por isso que você não sabe quem é você, meu irmão. Você é mais um na multidão. É, irmão. Estou sozinha. Sim. Então, você pode desentupir. De repente, você... É um lesão. Toda vez que você volta ao passado, você volta ao... Uhul! Depende da ida, tá? É. O livro Bahia dos Holandeses é um sonho. Você, para mim, foi um sonho. Que desentupiu o meu DNA. E desentupiu a tuia também. Eu fui para 1630. E era Vão Soares de Goa. Apaixonada pela Índia. E a guerra comia no centro. E eu, apaixonado. Oh, oh. Meu amor se chamava Índia Messier. Dos Potiguara. Da Bahia da traição. Nós fazia guerra com os português. Eu era um holandês. Dos cabelos, dos peitos, o brancão. A minha Índia era pequenininha. Daquela meia pretinha. Dos olhos de jabota e cabra. E toda lindinha. Então eu me apaixonei. E escrevi um livro. Oh, oh. O nome dele é Bahia dos Holandeses. É um filmão. Eita. Foi se apaixonado logo nessa época. A guerra comendo. E tem tempo para se apaixonar. E você se apaixona a qualquer tempo, rapaz. É. Parece um mercado público. Dentro da gente. É o mercado. Michel Silva. Silva, Michel. Michel Silva, Silva, Michel. E a vez que a gente está pensando. Rapaz. Aí vem uma voz de. Rapaz, se eu fosse tu. Ia dar um murro na cara desse cara. Outro diz. Não, não dá murro não. Assim não. Rapaz, faz uma coisa. Esse cara não merece nem você pensar nele. É. Rapaz, se afasta desse cara. Não, vai lá e mostra que você é macho. Não, mas. Para que mostrar que é macho? Para um cara. Caralho, dá para eu pensar sozinho aqui. Não, nós estamos. Onde é que vocês estão? Tudo dentro da minha cabeça. É. Você vai me matar de rir. Fazendo cós e gás. Por que me maltratar assim? Fazendo cós e gás. Vou desmaiar. Não aguento mais. Fazendo cós e gás. Eu estou sorrindo, mas posso chorar. Fazendo cós e gás. É, gente. É um mistério das cabeças de nós. Dizem, tu passa o seu DNA, por favor. Se você quiser evoluir, volta para o passado. Aí sonhou sendo escravo. Sonhou sendo nobre. Bem, o passado é ótimo. Não vá para o inferno, não. Porque o inferno só tem cão. Vá para o passado. Aí você vai conhecer francês, holandês. É, anjos. Volta para o passado. Eu ensino você a voltar para o passado. Aí você evolui. A sua voz fica parecendo a voz de várias pessoas. Porque você vai viver várias pessoas num só coipo. Viz Maria. Entendeu, gente? O que é que tem nesse café? É, na... Eu tomei foi... É? Eu tomei aquilo que Regina mandou. É, moringa. Eu tomei na moringa. Não, na moringa, não. Tomei moringa. Moringa. Tem moringa no café. É. Então, se eu volto para o passado, gente. É a dica que eu dou para você, tá? Quem sabe nós não se encontremos lá. Onde é que está o passado? O passado está ali? O passado está ali? O passado está dentro de você. Você é o representante de todos que já existiram. Oxi. É mesmo, é? É. O arroz está queimando, pastor. Está vendo? Você fica escutando esse pastor demais. Esse pastor é meio ilésio. Aí você fica escutando, 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 escutando. É. Então, existem muitas voltas ao passado, tá? Agora, se você pegar um cara forte, meu amigo, vai pegar os defeitos dele, mas vai pegar as qualidades, entendeu? É. Então, se você é pastor, vire padre, vire tudo. Aí isso vai somando, soma as espiritualidades. Quer ver uma viagem astral? Assista o filme Bahia dos Holandeses. Só botar filme Bahia dos Holandeses. Se você tiver coragem de assistir, porque tem muitos mistérios. Muitos mistérios. Mistérios da meia-noite, que vão longe, e vão lá, não se querem nunca, não sabem nunca, não se querem lá. É, o passado não passa, bichinho. O passado existe em nós. Você é um pedaço do passado. Você é o passado! E você é o presente. E nós somos o futuro. Ai, que frase bonita, de onde tu tirou? Eu tirei lá do fundinho. Do fundinho? Do coração. Tchau! Então, vamos viajar. Veja aí. Como desentupir o DNA, Joilson de Assis. Desentupa, desembucha, mulher!